Salve! E bem galera, mais um vídeo hoje. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a nova coleção Magipunk 2.0. Como vocês estão vendo aí na fotinha, a gente vai ter uma Operator, uma Ares, uma Xerife, uma Guardian, né? A Guardian, a campeã de aparecer nas skins aí e também uma faquinha do estilo Garrinha. Muito legal. Cada skin dessa aí vai estar custando aí R$1.750. O pacote todo vai estar custando aí R$7.000 VP. E a faquinha no preço dela, separado, beirando aí os R$3.000 VP, algo do tipo, beleza? Como vocês estão vendo aí, ela parece muito a coleção 1.0, mudando suas armas. Infelizmente a gente não tem uma Phantom, nem uma Vandal, nem na 1.0, nem na 2.0. O que é uma coisa um pouco triste. A galera geralmente prefere essas coleções que tem realmente essas armas. Mas assim como na outra coleção, essas armas são muito legais. É uma das skins mais bem feitas, que tem um design mais legal. Um dos melhores finalizadores. Não mudou muita coisa em relação ao finalizador. É idêntico. O som das armas também tá muito legal. As cores, as variações também não mudaram muito, mas são cores e variações muito legais. E basicamente se você é aquele jogador que gosta de um Operator, essa aí com certeza é uma boa pedida, beleza? Esse vídeo aqui é naturalmente pra ser bem rápido, só pra mostrar as novas skins pra vocês que vão sair. Provavelmente hoje, quando virar ali a loja, acho que é 7 da noite ou 8 horas da noite. Quando virar a loja, quando acabar aquele contador de tempo ali, vocês terão essas skins, beleza? Eu vou deixar vocês aí agora com os sons que elas fazem, os sons do finalizador e etc. Pra vocês poderem acompanhar aí, beleza? Esse vídeo fico por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho